O Maria Vazirativa quer que o rei, ela se vire a segunda rainha do rei lá. Essa aqui foi ótima, a cara dela é ótima. O pedido dele. A Efa doidona lá. Ih, essa aqui deixou de boa, não ligou não. Ela até fica reclamando que ele é indeciso pra caramba com as coisas, tipo a cara dela. Olha lá, ela só fala que não vai ser a primeira rainha, isso é muito óbvio, ela não tá nem pra isso. Então ele aceita, então basicamente ela já virou a noiva dele, é eu falar, virou a noiva. E essa aqui tristinha, foi tão... nossa, deu uma tristeza. Essa aqui toda cabisbaixa lá, porque ela também queria. Olha lá, a avó dela até anota. Ela tá toda tristinha, olha lá. Ela quer virar uma das rainhas também. Olha lá, olha a cara dele, olha lá também. É, você não notou né, seu tapado, vai ser denso assim no inferno, pelo amor de Deus. Ele não quer tornar ela, até falar não, quando ele fala não, até surpreende. Pô, por quê? Aí ele explica porque ela é como se fosse uma idol desse mundo. Então, se ela casar e tal, descobrindo que ela é a noiva de alguém, vai perder parte do charme. Porque o pessoal não vai poder mais se fantasiar ao lado dela. Triste hein, não poder ficar com ele por causa disso? Que merda. Ih, falei um palavrão aqui, desculpa. Mas ele disse que vai buscar ela no futuro e tal. Quando tiver um substituto pra ela no programa. Olha lá ela chorando, ah, sacanagem. Ah, foi triste isso. Pelo menos falou pra ela que vai no futuro lá buscar ela e tal. Vai poder ficar com ela, mas por enquanto não dá. Tchau. Tchau.